Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Roda na Prensa, a live do Prensa de Babel aqui no Facebook e ao final da nossa conversa, que dura exatamente 60 minutos, todo o conteúdo vai estar disponibilizado lá na nossa página do YouTube. Então sejam bem-vindos. Para quem está vendo a nossa live pela primeira vez, esse é um formato criado pela Prensa de Babel, inspirado em outros formatos, em que três jornalistas entrevistam em formato de rodízio o convidado da noite. E antes da gente iniciar a conversa com o nosso convidado, eu quero convidar vocês a curtirem a página aqui da Prensa de Babel, deixarem os seus comentários e compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos, Vitor, Fernanda e boa noite, deputado Elbert. Antes da gente iniciar o nosso papo, a gente precisa salientar que o Elbert Rezende, é deputado estadual e veio conversar com a gente hoje sobre temas importantes, principalmente sobre o estado de calamidade no estado, hospitais de campanha e demais assuntos ligados à situação do Rio de Janeiro e dos municípios. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Boa noite, Camila. Boa noite, Vitor, Fernanda, João, também que está na parte técnica aí. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês na roda da Prensa, Prensa de Babel, um meio importante da nossa região, região dos lagos, aliás, todo o estado do Rio de Janeiro, ajudando, auxiliando, informando as pessoas e trazendo o que está acontecendo, as atualidades. E é importante a gente também, enquanto parlamentar, ter essa oportunidade de estar dialogando com a sociedade e através de um canal como esse, respeitado, respeita todos os lados, ouve aí sempre a todos, de forma imparcial, a gente sente muito a vontade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar a bola para o Vitor, que vai fazer a primeira pergunta da noite. Boa noite, Albert. Deputado, tudo bem? Agradecer também pela sua presença aqui. E a minha primeira pergunta, deputado, é... Eu vou ser direto ao ponto do que está mais em questionamento agora, nesse momento, na atualidade. É como o senhor avalia o fechamento do comércio como medida de redução da curva do coronavírus e até que ponto prejudica a economia, na sua opinião? Sei que eu já entrei de sola em um assunto mais polêmico, mas para a gente já poder levar para frente a discussão, né? Bom, Vitor, na verdade, é uma pergunta bem polêmica, porém uma pergunta importante. Olha o Thomas aí. Thomas, um grande parceiro de Buzzi também, presidente da Turis Rio, fez um ótimo trabalho, realmente, agora parece que saiu da Turis Rio, mas deixou um grande legado. Parabéns, Thomas. Bom, na verdade, esse tema é um tema bem polêmico, mas é um tema muito atual, um tema importante de ser colocado, de ser discutido nesse momento. Nós temos aí a questão do isolamento vertical, como é defendido por alguns, que é aquele isolamento onde as pessoas com classificação de risco ficam em casa, são colocados realmente mais em casa e ficam no isolamento total, e esse modelo de isolamento vertical, ele defende que as pessoas que estão fora do grupo de risco, pessoas que podem trabalhar, sadias, podem ficar circulando livremente, o que faria aí e iria minimizar os efeitos junto à questão econômica do país. A grande crítica a esse método, a esse modelo, é a questão, claro, de que os jovens estarão livremente acessando todos os setores da sociedade, vão se contaminar mais rápido, e voltando em casa para os seus entes, uma avó, uma pessoa que esteja em quarentena, cumprindo, vai se contaminar, provavelmente. Então, tem essa grande colocação que é feita, crítica a esse sistema. O outro sistema é o sistema do isolamento horizontal, onde todos isolados em casa, e aí é o que foi colocado de forma inicial, como eu falei, nós fizemos uma live ontem também, conversamos sobre o impacto do Covid-19 na economia macaense, mas isso aí, claro, é uma discussão muito atual e presente em todas as outras cidades, não é só no município de Macaé, como nós fizemos com o pessoal da Associação Comercial, o pessoal do CDL, Câmara de Diretores de Logística, do Movimento Comércio Forte, mas é muito atual em qualquer lugar, em qualquer lugar hoje do país, que sai do mundo, a discussão é colocar a balança. A questão é da parte econômica e da parte da saúde. E é claro que a nossa posição, pelo menos a posição do nosso mandato, não é discutir tanto o isolamento vertical, de uma forma, olha, libera todo mundo que pode trabalhar, segura, é claro que é, a gente defende o isolamento. Isso é importante ser falado, defende o isolamento, só que o seguinte, na maneira horizontal como foi colocado, ele não se sustenta por muito tempo. Na verdade, a economia, ela não aguenta a longo prazo, e aí nós não temos hoje ainda a perspectiva, porque o isolamento, ele hoje, a ideia do isolamento horizontal, deixar todo mundo em casa, é para poder achatar a curva de crescimento do vírus, para que as pessoas se contaminem de forma mais pausada, e dessa forma, os hospitais, o sistema de saúde, conseguir atender. esse tempo, quando a gente coloca as pessoas dentro de casa, é para que tenhamos tempo do poder público se organizar, para receber tudo isso, claro que não se compra de uma noite para o dia, e claro, depois, provavelmente você vai perguntar alguma coisa sobre a questão da lei de calamidade, e ela vem atender também isso, então, funciona dessa forma. E a questão é que a gente não pode parar a economia também. Então, como fazer? É a grande questão. Deixar as pessoas em casa para nos contaminar, e a economia toda fechada, nós temos um grande problema. Um grande problema porque a gente começa, claro, é importante deixar todos em casa, e quem pode ficar em casa deve ficar, mas aí tem a questão também da prateleira das pessoas, no momento onde começa já o desemprego crescer, começa também as pessoas não terem o que comer de casa, é um outro grande problema a ser analisado, ser discutido. Então, a minha defesa, primeiramente, é sobre a questão do comércio. O comércio não tem condições, claro, de aguentar mais tempo da maneira que está. O isolamento, o fechamento total, por exemplo, aqui na cidade de Macaé, o isolamento foi, de uma forma, no início, feito de forma radical. Fechou tudo, somente o que era essencial ficou aberto naquele primeiro momento. Postos de gasolina, padarias, supermercados, farmácias. Claro que o movimento, o Covid-19, trouxe prejuízo para todos. Aliás, eu acho que só as redes do mercado estão lucrando, inclusive, tendo superávit. Agora, o restante, não. O restante, até as farmácias, essenciais, funcionando desde o início do Covid-19, porém, as pessoas não estão andando mais na rua. Como a rede de saúde cancelou e suspendeu todas as cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que não são emergenciais, as pessoas não estão operando, as pessoas estão indo menos ao médico, as consultas estão acontecendo aí de forma virtual e com números menores, realmente só quem precisa tem não médico, Então, o movimento das farmácias também caiu. Então, o movimento caiu para todos. É fato que vai cair. Só que a defesa que nós fizemos ontem foi a seguinte. Não dá para o que foi aberto, como, por exemplo, a lotérica, a padaria, o supermercado, abrir de qualquer forma. E o restante não pode abrir de forma alguma. Porque ontem também nós fizemos uma live, mostramos algumas fotos. A fila na Caixa Econômica poder receber o benefício dado pelo governo federal. As pessoas uma do lado da outra. Fotos do supermercado, as pessoas amontoadas e sendo a outra. Filas normais. Foto da lotérica, um praticamente respirando no pescoço do outro. Então, onde... Deputado, eu posso fazer uma... Consuma interferência na pergunta. O senhor acredita que já... Que o achatamento da curva já está suficiente para que eu possa abrir novamente, flexibilizar essa... Flexibilizar o isolamento social dessa forma? Porque justamente a ideia era que fosse flexibilizar conforme a gente conseguisse manter a curva mais baixa. Mas acredito que a gente não chegou nem no início da crise do vírus no Brasil ainda. E, ao mesmo tempo, já, para não perder tempo e só poder responder, é o que o senhor acha das medidas que o Macaé tomou na questão econômica, para a manutenção das pessoas em casa? Bom, sobre a questão da curva, como eu falei, a gente precisa buscar o meio termo. E aí não dá para poder, como eu falei, o que pode abrir, abriu de qualquer forma. E o restante não pode. Será que ele... A minha proposta é que a gente estude cada atividade econômica e entender o grau de transmissibilidade, de contaminação que ela tem. Por exemplo, o mecânico. Eu não consigo entender por que o mecânico, claro que não é essencial, mas por que não pode abrir o mecânico que trabalha sozinho e pode abrir, como eu falei, não que eu quero que feche a padaria, deixar aberta, mas tem que ter normas para poder acessar a padaria e o supermercado, assim como vai ter também para o mecânico. Eu acho que... Eu não acho que a curva tenha chegado, realmente está só começando. E aí eu acho que tem que ser analisado caso a caso. Essa defesa que a gente faz, faz agora. Porque até no estado de São Paulo, está sendo uma tendência agora, em outros países também, a tendência é analisar as cidades que a curva realmente está bem lenta e conseguir flexibilizar um pouco mais. Mas daqui a um mês você vê que está aumentando muito, a medida já é outra. É um inimigo que a gente não conhece. Não dá para ter uma fórmula de bolo e falar que vai ser assim. Fica todo mundo em casa, vai dar tudo certo. Fica todo mundo, vai todo mundo para a rua, vai dar tudo certo. Eu acho que a gente trabalhando, medindo tudo isso aí, a curva realmente, como você falou, está apenas começando. Mas também, a gente não vai dar perspectiva nenhuma também para o empresário de ter aberto. Olha, e quando falo também de estar abrindo, não é que as pessoas vão para lá, não. Porque se as pessoas que a grande maioria quiser continuar na quarentena, vai ficar na quarentena. Não vai abrir. E abrir, como eu falei, também. Não, só me interromper um minuto, só para passar para a Fernanda, para a gente passar para uma próxima pergunta, a gente vai estender nas perguntas, só para a gente poder dinamizar um pouco mais a conversa, sem querer te interromper, pedindo desculpas de antemão. Fernanda, se você for continuar no assunto, ou se você for fazer mais uma pergunta, só lembrando que cada pergunta toma cinco minutos. Então, assim, para a gente poder dinamizar bastante, a Fernanda faz a pergunta e nesses cinco minutos pode, inclusive, continuar a conversa com o deputado nesse período. E quando a gente chegar próximo a esse período, eu interfiro para passar para o próximo entrevistador. Está bem? Bem. Boa noite, deputada. Boa noite. Falando desses achatamentos da curva, abertura do comércio, tudo isso, o que chama atenção para a gente, aqui, principalmente na nossa região, é a falta de hospitais. Porque, assim, se as pessoas também começarem a adoecer na velocidade que tem sido nas grandes cidades que a gente tem visto, a gente não tem como, realmente, dar assistência a todas essas pessoas. Então, eu gostaria de saber sobre os hospitais de campanha, se eles estão vindo para o interior do Estado, como é que está isso, se a LERJ tem trabalhado nesse sentido também, porque vai ser um problema muito grande. Aqui em Búzios, por exemplo, a população que está oscilando de 30 a 40 mil habitantes, mais ou menos, uns 35 mil habitantes, devemos ter no momento, a gente tem um hospital com 12 leitos, 10 respiradores. Então, quando as pessoas realmente começarem a adoecer, como é que vai ser isso? Como é que é essa questão dos hospitais de campanha, as ideias para resguardar a população? Bom, sobre a questão dos hospitais de campanha, nós temos aí uma grande polêmica a ser colocada, que passou na toda a mídia. A questão dos hospitais que foram contratados para a cidade de Campos de Goitacasa, a cidade que foi colocada, na verdade, é para regionar os hospitais de campanha. O que se tem de hospitais de campanha para a região aqui dos Lagos é o hospital que vai funcionar ao lado do antigo hospital de Barra de São João. É um hospital que sofreu muitas críticas por conta do valor, a primeira questão foi essa, e a segunda, eu sei que você me perguntou isso, mas é importante ser colocada, a questão do valor, e a questão de ser colocada ao lado de um hospital que poderia ser reativado. Mas sobre o número de leitos, que foi realmente a sua pergunta, para a nossa região aqui, os pratos de campanha são dois. É o de Campos de Goitacasa, mais ao norte, para atender norte e noroeste, e o hospital de Barra de São João. Fora isso, também a Secretaria de Saúde, ela abriu e está credenciando novos leitos, os hospitais que têm alguns locais que acreditam que pode, ali ser transformado em novos leitos, entra credenciando junto ao governo do Estado e vai credenciar dentro dos hospitais. Eu tenho uma ala que é na enfermaria, eu quero transformar ali em novos leitos. Credencia e o governo do Estado vai vir e vai transformar ali nas cidades, nas próprias cidades. Eu tenho um caso que agora nós conseguimos junto com o secretário aprovar aí 15 leitos na cidade de Valença e aprovamos agora e foi no hospital já existente. Então, a questão não é só os hospitais de campanha, pode ser colocado também nos hospitais das cidades, em alguns espaços, caso a Prefeitura Seda, aqui em Macaé também estamos levando a opção da Irmandade de São João Batista, que é um hospital também aqui ligado à Igreja Católica, filantrópica, uma entidade filantrópica, para que credencie também e traga mais leitos. Importante agora, nesse momento, é realmente se preparar na economia de respiradores. O governo do Estado também tem sinalizado a compra de respiradores. Ainda não colocou aqui quando de fato os respiradores chegam, mas o prazo de entrega dos hospitais de campanha, eu estive conversando com o secretário, é no mês de maio, para todos. Início de maio agora já entrega alguns e até o final de maio, todos entregues os hospitais de campanha do Estado. Então, teremos aí essas ofertas, mas pode também ser credenciado pelos municípios alguns outros leitos. E o senhor saberia dizer quantas vagas, por exemplo, para esses hospitais aqui, mais próximos da região, o de Campos? Esses hospitais, 100 vagas. Cada uma delas tem 100 leitos. O de Campos e o de São João da Barra, de Barra de São João, desculpa, eles têm 100 leitos cada um. E respiradores, no caso, o senhor saberia dizer também? Não tem essa informação ainda, porque inicialmente o secretário tinha colocado que o número de respiradores seria... Estava fazendo uma compra de 700 novos respiradores. O número de leitos é muito mais do que isso. Então, claro que não vão ser 100 com respiradores, mas o número de respirador em cada um ainda não tem. Eu posso me comprometer aí e colocar, claro, e fica aí a ideia também, eu aqui não respondo pelo Poder Executivo. Então, eu, inclusive, sou membro da Comissão de Saúde da LERJ, mas não respondo pelo Executivo. Então, talvez não tenha todas as informações. Caso não tenha, a gente pode se comprometer a entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para fornecer as solicitações e perguntas, esclarecer as perguntas que foram colocadas aqui. Deputado, aproveitando a pergunta da Fernanda, já que o senhor é deputado, claro, e é de Macaé, né? Foi eleito por uma grande quantidade de votos lá e, de alguma forma, representa a cidade. Como o senhor tem classificado a atuação do prefeito e as medidas de prevenção ao coronavírus e toda a atuação que tem acontecido na cidade, que não deixa de ser uma cidade que norteia demais aqui no interior, junto com Cabo Frio e Campos? Bom, na verdade, esse foi um momento, como eu falei, de muita dificuldade, um momento onde os governantes precisaram cada um do seu jeito se reinventar e, claro, cada um da sua forma de trabalhar, levando o que acredito. O prefeito Macaé é médico, né? Então, ele tem aí, claro, na ciência, o seu principal norte. Tem colocado, feito boas ações, ações duras aqui, claro, e aí a gente precisa mitigar e discutir outras condições também, a questão, por exemplo, do comércio, que vem cobrando bastante ações e medidas para que possa sobreviver. Mas eu acho que um cenário, no que diz respeito, no geral, a atuação tem sido satisfatória, tem feito barreiras sanitárias, o município de Macaé fez barreiras sanitárias, procurou fazer, claro, ampliar sua rede de saúde, aumentou o espaço, com uma clínica, um espaço de referência para os pacientes de Covid-19. Então, tem feito, realmente, aí, o básico esperado do governante, nesse momento agora de calamidade, de crise, realmente muito difícil. Como eu falei, não existe um protocolo, cada um está agindo de um jeito, mas eu acho satisfatório o rendimento aqui. Claro, eu acho que o que eu faria diferente, se me perguntar, somente está se debruçando sobre a questão econômica do município, entendendo também, como você falou, Macaé é uma cidade que representa muito para a indústria de óleo e gás, então, não dá, por exemplo, como no começo foi feito, mas depois flexibilizou bastante, já fecharam tudo. E aí, toda a cadeia, ia parar a bacia de campos, toda a cadeia que era essencial o funcionamento das plataformas, naquele primeiro momento, sofreu um grande impacto, mas, aos poucos, foi flexibilizando, e as empresas já voltaram a trabalhar, logo no segundo dia, voltaram a trabalhar, e hoje a gente tem visto a flexibilização. Então, claro, respeitando sempre a dor de todos, como eu falei ontem na nossa live, respeitando a questão da saúde, mas também respeitando a dor de quem pode perder o emprego nesse momento agora, sobre quem não vai ter como colocar o alimento na sua mesa. Tem sido feito, claro, sem colocar a vida em risco, mas tem sido satisfatório e tem tido bom resultado aqui na cidade. É o que a gente tem falado aqui, que não há necessidade de polarizar entre os que querem abrir e outros que querem fechar o comércio, como se só existisse essa opção única entre o radicalismo, fechar completamente ou abrir completamente, há de se encontrar um meio termo que proteja as pessoas e também evite que a gente... Nós já temos aqui no interior, a gente já sofre com a dificuldade que enfrentamos crises. Só para fazer um adendo, eu vou passar agora para o Vitor fazer a pergunta dele. Vitor. Deputado, não tem como não conversar sobre a flexibilização, sobre isolamento e a questão econômica sem citar nesse momento as ações que estão acontecendo na prefeitura de Maricá e também a de Niterói. O senhor está numa cidade que é maior da nossa região, que é Macaé. Como é que o senhor avalia que exista alguma possibilidade de que cidades menores, que tenham menos arrecadação do royalties no momento, como Maricá e Niterói, consigam tomar medidas também de conseguir manter um salário social ou microcrédito para pequenos empreendedores para justamente poder dar um pouco mais de segurança àqueles que nesse momento se encontram aniquilados na parte econômica, mas que também precisam manter essa tentativa de achatamento da curva. Você acha que isso é possível para os municípios da nossa região, Lagos e Norte? Ou nós já perdemos o bonde da história com os royalties e a gente não consegue fazer isso? Bom, eu acho que realmente é uma discussão que ela é de cada município, entender a realidade de cada um. Nós temos municípios, como você colocou, Maricá, que vive outro cenário por conta da questão do pré-sal, vive uma outra arrecadação, bem diferente. E tem municípios aqui da nossa região que não estão conseguindo pagar as contas. Então, acho que é analisar a realidade de cada município. Eu acho que Macaé tem feito agora também, parece que enviou, aprovamos na Câmara, aprovamos, não sou mais vereador, fui vereador no município de Macaé. A Câmara aprovou uma ajuda assistencial também de R$ 800 para funcionários do comércio, para trabalhadores informais, mas talvez não vai ser a realidade de outros municípios, que também precisa do nosso apoio. E aí, o que vai entrar é a grande sensibilidade e a habilidade de cada gestor, de cada prefeito, conseguindo a sua realidade, fazer o mínimo para esses empreendedores. Eu estou muito preocupado por conta da questão do emprego, porque o cenário mais otimista mostra um cenário devastador. E a gente, aqui eu conversei, conversando na reunião ontem, eu estive conversando também com alguns outros pequenos empresários, eu digo do pequeno, porque o grande conseguiu abrir, eu não sei nem como, a americana está aberta, a CIC está aberta, e aí, um fez e falou, olha, eu já demiti, eu tinha 20, já demiti 15, eu só tenho 5, eu demiti mais 10, eu fechei, eu não volto mais. E aí, a preocupação é realmente com quem está perdendo emprego. Então, acho que cada um está vivendo a sua dor, tem aí um incentivo dado pelo governo federal, o governo do estado pouco pode fazer, também vive um déficit muito grande, uma arrecadação que beirava 70 bilhões ano, tinha aí um gasto de 80, então, estava no regime de recuperação fiscal com 10 negativos, agora, a questão do Covid, as previsões é de passar para 20 e poucas, cerca de 25 bilhões que vai ser o déficit esse ano, enfim, abriu uma linha de crédito junto à Gerio para tentar ajudar o pequeno empresário, mas muito o suficiente, abriu em dois, três dias, esgotou o crédito que tinha colocado para ser utilizado pelo empresário, eu acho que vai da habilidade e do recurso da condição de cada prefeito respondendo a sua pergunta, de conseguir trabalhar, claro, com Niterói e Maricá, os novos aí que foram, digamos assim, os primos ricos da região por conta da questão do pré-sal, Macaé ainda continua mantendo a sua condição da arrecadação, todas elas, com mais de 2 bilhões de arrecadação, 2,5, 2,4 por aí de arrecadação, então consegue ter um lastro e uma margem ainda de estar suprindo alguma coisa, mas a grande maioria não vai viver essa realidade, vive com muita dificuldade, inclusive pagar uma folha de pagamento e vai ter muita dificuldade nesse momento agora, porque não é disso. Desculpa, com uma arrecadação de 2 bi, Macaé pode fazer mais do que tem feito no sustento da economia local, inclusive do empresariado mesmo, de conseguir fazer com que uma linha de crédito, eu estou pensando no pequeno comerciante a minha pergunta é mais diretamente porque eu acho que as grandes indústrias tem tempo ainda para conseguir se manter. É verdade, a nossa preocupação grande, por isso que a live ontem foi só sobre o comércio, que realmente o comércio, a grande maioria é local, eu acho que dá para fazer, mas eu não estou à frente da prefeitura, então não vou falar enquanto se dá o que não dá, o que tem dinheiro em caixa, mas também a gente não entende, não sabe muito bem até onde isso vai se arrastar. Eu acho que a prefeitura de Macaé em primeiro momento colocou o primeiro projeto de lei ajudando todos os alunos da rede municipal com valor, agora colocou outro voltado aos empregados, o comerciário e o comerciante formal, mas a gente não sabe se vai durar mais dois meses, três meses e talvez ações mais à frente sejam importantes, então eu acho que a prefeitura ela vai sondando, analisando e caso a caso acho que ela vai abrindo aí novas caixas aí de opções serem colocadas para ajudar aí o empreendedor e a cidade como um todo, porque a curto prazo é o primeiro grupo que sofre, por exemplo, naquele primeiro momento o primeiro que sofre é os alunos da rede municipal e estadual vão se alimentar como? Que muitos deles sobreviviam aí com a principal alimentação seria era o alimento que eles recebiam na escola, como é que faz? E aí vem a primeira bolsa, o governo do estado por sua vez também anunciou o secretário Pedro Fernandes junto com o governador que vai pegar o que era investido também na merenda escolar e passar para os alunos da rede estadual, então o primeiro momento é aquela questão da fome de quem já dependia daquilo e aí com duas, três semanas agora, um mês o comerciante já começa a não ter conseguiu fechar a folha lá atrás o Covid pegou no início do mês no início do mês mas conseguiu fechar a primeira folha tinha aí 15 dias trabalhado não fechou tudo naquele primeiro momento essa folha agora vai ser difícil de pagar e aí já começa um auxílio daqui a outro mês vai ser outra classe outra categoria outro grupo da cidade vai sofrer e eu acho que vai apertar vai ser o desemprego e a falta de comida para as pessoas na prateleira e aí o governo vai ter que se reinventar e pensar como vai conseguir suprir essa necessidade básica aí que vai ser a necessidade de se manter vivo a gente não sabe quanto tempo posso estar polemizando muito mas por outro lado eu posso estar falando peraí mas se demorar mais três, quatro meses quanto mais a gente achata a curva de crescimento quanto mais a gente coloca as pessoas em casa que é o certo claro mais o vírus demora enquanto as pessoas e com isso também as pessoas vão ficando mais em casa e tudo parado claro que eu volto a falar faço a defesa da questão do isolamento social não tem como abrir shopping nesse momento shows não tem como abrir jogos mas tem algumas coisas que a gente tem que olhar tentar flexibilizar para poder minimizar o tamanho do dano que vai ser muito grande a médio prazo a curto prazo já está sendo nós estamos no meio da pandemia a médio prazo e a longo prazo eu tenho certeza que vai ser devastador deputada vou dar a palavra para a Fernanda mas antes de a gente passar a palavra para ela vou dar uma boa noite aqui para o André Luiz Cabral para a Inês para a Patrícia para o Matheus e para a Tia Eva e para o Thomas Weber que estão aqui que deixaram seus comentários na nossa live e a gente já vai se encaminhando para aí metade do nosso bate-papo com o deputado Fernanda então deputado assim aproveitando também então como é que tem sido a atuação da LERJ no sentido de ajudar as pessoas quais são as principais medidas que o senhor destacaria que a Casa Legislativa tem tomado para ajudar as populações nesse momento bom na verdade a LERJ ela tem inclusive para benizar o presidente André Siliano tem feito um ótimo trabalho frente a esse coronavírus inclusive está afastado agora o testor positivo com o Covid-19 a primeira decisão muito acertada foi não parar em momento algum a Casa Legislativa entendendo que nesse momento agora de enfrentamento muitos setores precisam ficar abertos para ajudar no enfrentamento e com certeza o município dependeria de leis para poder ajudar o enfrentamento do Covid-19 e a Casa se manteve aberta nós temos sessões que acontecem toda semana as sessões agora são pelo Zoom são online também a gente não se expõe mas aprova ali projetos são importantes para o dia a dia e para o funcionamento do Estado nós já aprovamos algumas legislações que ajudam muito a primeira foi uma verba que a LERJ enviou para o governo do Estado para dividir para os Estados o valor de 100 milhões 1 milhão para cada município e o restante do valor para o governo do Estado de verba própria verba economizada pela própria LERJ enviou para ajudar no enfrentamento e ser investida em atenção básica e saúde capacitação e melhor contratação de novos profissionais da equipe saúde da família para ajudar no combate ao Covid-19 aprovamos também pacotes e medidas legais que nesse momento agora são importantes como por exemplo a questão da proibição de se cortar o fornecimento de bens essenciais como por exemplo a energia elétrica o corte de luz como a gente costuma falar corte de água de gás natural não pode ser suspenso nesse momento mas uma coisa importante eu sempre falo e aí as pessoas pô não preciso pagar o débito continua o que a LERJ é nesse momento agora que as pessoas precisam ficar em casa já imaginou ficar em casa se as pessoas às vezes não tem emprego e não tem condições de pagar a conta de energia elétrica vai ficar no escuro dentro de casa ninguém vai ficar então o que nós fizemos foi criar condições para que as pessoas possam ficar em casa com o mínimo de conforto então é não se pode cortar a energia não se pode cortar o gás enfim não se pode cortar os serviços essenciais fora esses outros também que nós aprovamos lá que foi a questão de proibir práticas abusivas foi um outro projeto de lei que nós votamos porque entendemos também nós vimos aí no início questão do álcool gel de máscara superfaturado os valores claro que nesse momento agora tem toda a cadeia de produção onde o produto a matéria-prima o insumo foi aumentado mas nós tínhamos nós estávamos vendo que é desde o início alguns se aproveitaram também a gente entende claro que todos estão passando por uma dificuldade mas não dá para poder aproveitar do momento de dificuldade da população para poder superfaturar e aumentar então fizemos uma lei também não é congelando mas proibindo práticas abusivas fizemos uma outra lei colocando álcool gel na cesta básica e aí muita gente perguntou mas cesta básica não é a questão que a gente compra de alimentos colocando na cesta básica ela incide menos impostos então ela tem uma certa proteção os itens que estão na cesta básica tem uma certa proteção feita pelo governo e aí a gente coloca dando essa proteção fizemos uma outra lei também autorizando o poder executivo a postergar o pagamento do ICMS isso aí precisa ser regulamentado dentro do poder executivo porque a gente não pode legislar sobre a gente não pode proibir o governo executivo de fazer a cobrança mas a gente autorizou a ele caso possa fazer fazer aprovamos uma outra que protege a questão das passagens compradas eu tinha um pacote de viagens eu tinha essa outra questão então foi aprovada essa também e é claro que é um pouco polêmica também porque a gente tem que entender eu sou presidente da comissão de turismo da LERJ também passa muita dificuldade mas eu estou passando aqui projetos que foram aprovados pela LERJ nesse período e tem vários outros também que são muito importantes que foram já aprovados pela LERJ mas ainda não foi sancionado pelo governador espera aí a sanção do governador para que aconteça como por exemplo a proibição também de despejar as pessoas nesse momento já pensou no ano de coronavírus colocar as pessoas na rua não é que a pessoa não deva mais o aluguel o aluguel ele é devido mas nesse momento de coronavírus tem um outro par de lei que falta ser sancionado guardando sanção no governador que proíbe o despejo as ações de despejo e reintegração de posse ficam suspensas nesse período também fora isso aprovamos também outro projeto de prorrogação de documentos de suspensão de vistoria nesse período do Covid-19 aprovamos outro outro projeto também impedindo o não atendimento por parte do plano de saúde como é o caso da energia elétrica dos planos de saúde não conseguir pagar nesse período agora não ter o atendimento suspenso aprovamos também aprovamos o sistema de vacinação drive-thru utilizando os postos do DETRAN as pessoas iriam o idoso até o posto do DETRAN e teria ali a vacinação sendo feita para que não levasse nossos idosos a correr risco tendo que procurar uma unidade de saúde enfim a LERG tem nesse momento agora buscado entender toda essa dificuldade toda a dinâmica que nós estamos vivendo agora com o Covid-19 e participar de assuntos e promovendo leis que são importantes ao dia a dia da população nesse momento de pandemia então eu citei aqui algumas mas foram mais de 100 projetos de lei nesse período e eu citei aqui alguns mas tem muitos outros também trazendo aí um pouco de minimizando tentando minimizar um pouco o efeito do Covid-19 na vida das pessoas Victor sua pergunta sim eu gostaria de fazer uma pergunta agora que foge um pouco do tema que o senhor acabou de tratar agora mas retorna ao nosso conversa anterior recentemente a LERJ aprovou os pedidos de estado de calamidade pública dos municípios curiosamente o Búzios ficou de fora dessa aprovação então é um questionamento que o município de Búzios que é onde a gente tem muitos leitores que estão assistindo agora a live também ficaram sem entender o que está acontecendo e nós não tivemos um retorno da comunicação oficial da prefeitura do que aconteceu exatamente nesse sentido já que o estado de calamidade é importante que permite uma desburocratização para tomar algumas atitudes compras ao mesmo tempo também não é um cheque em branco como recentemente numa matéria o senhor mesmo citou o que faz com que as pessoas também se preocupem com a questão da fiscalização da transparência pública com gasto do dinheiro público bom Vitor você colocou isso aí muito bem você inclusive nós falamos sobre isso sobre essa questão da calamidade o estado de calamidade é um instrumento legal é quando a vida é a segurança a vida do cidadão do coletivo está em risco é um dispositivo legal para ser utilizado realmente os municípios do estado do Rio de Janeiro como é que funciona os municípios enviam a Alerj na verdade ele faz aí um decreto geralmente os prefeitos fazem um decreto para ter validade ele envia a Alerj para que a Alerj faça um decreto legislativo e assim reconheçam o estado de calamidade daquela cidade o que eu acho que aconteceu eu não posso falar com propriedade aqui sobre a questão que aconteceu em Búzios nós tivemos aí inclusive mandei para você de alguns municípios Macaia está incluído Cabo Frey está incluído Arraial está incluído cidades aqui do interior mas eu acho que mais de 50 já conseguiram passar a questão da calamidade mas Búzios eu acho que não chegou a tempo não enviou porque às vezes ele decreta mas ele não mandou para Alerj no tempo hábil Alerj o que ela fez ela recebeu todos esses ofícios encaminhados pelos prefeitos e ele faz a votação do estado de calamidade provavelmente ele pode ter aí demorado nessa nessa conexão nessa interlocução com o Alerj mas o presidente no dia que votou o último lote de municípios com a questão da calamidade falou que a outra semana ele ia votar mais alguns então provavelmente Búzio esteja incluído e como você falou sobre esse assunto que o Vitor trouxe no caso especificamente aqui de Búzio nós temos muita audiência aqui esse decretamento não sei se é assim que a gente pode colocar esse decreto tardio ele tem alguma implicação sobre as ações do prefeito que já ocorreram mesmo sem estar aprovado pela Alerj é na verdade a grande questão é que para ter validade muitos prefeitos como eu falei decretam mas para ter validade precisa ter aí esse decreto tem que ter o decreto legislativo para poder avançar os municípios que já mandaram para a Alerj foram 66 municípios já foram aprovados 66 municípios então nós temos aí mais alguns mas para ter validade respondendo a sua pergunta precisa ter aí o decreto legislativo como eu falei 66 municípios já foram feitos o que dá aí como eu falei mais flexibilidade aí o Vitor lembrou bem nós conversamos também o que ele muda ele muda artigos da lei de responsabilidade fiscal da LRF e da 8666 que é a lei que fala sobre a questão das licitações então ele flexibiliza mais ele aí diminui suspensão de prazos e também dispensa aí o atingimento de resultados fiscais que os prefeitos precisam verificar mas é claro que precisa como nós colocamos citamos bem não é um cheque branco o prefeito claro presta menos conta contrata de forma mais rápida mas a fiscalização é a mesma vai caber os órgãos de controle depois o tribunal de conta do estado fazer toda a fiscalização em cima disso é claro que é mais flexível é caso que nesse momento agora as pessoas precisam às vezes comprar um respirador tem que ser mais rápido tem que se licitar demorar um ano aí vai realmente complicar e comprar de forma emergencial pode salvar vidas mas precisamos ficar atentos e aí cabe a população cabe a imprensa também ficar muito atento decretou estado de calamidade foi reconhecido e aí vai fazer coisas de qualquer jeito não dá a Lerge mesmo tem fiscalizado bastante isso muitas denúncias de empresas que estão cobrando prefeituras que tem aumentado aí contratos que estão duvidosos chamam muito a atenção e a gente tem atuado e tem encaminhado aí tanto no Ministério Público tanto no Tribunal de Contas Então só para ficar claro na lei orgânica do município de Búzios tem essa prerrogativa para o prefeito de declarar estado de calamidade mas mesmo tendo isso a Lerge ainda assim tem que aprovar para poder valer realmente É o entendimento é que precisa ter o reconhecimento da Assembleia Legislativa o prefeito faz claro ele fez mas os órgãos do estado de controle para poder flexibilizar vão cobrar que seja feito que tem o decreto do governo da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro E as ações então que ele tomou de dispensa de licitação tudo isso dentro do estado de calamidade e ainda não foi aprovado pela Lerge essas ações então elas podem ser questionadas ele pode ter que não sei responder por elas por não estar em peso aprovado ainda É na verdade nós vamos agora como eu falei temos ainda um tempo eu tenho certeza que os 92 municípios vão chegar ao entendimento de 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 fazer mas essa determinação é é a lei de responsabilidade fiscal que faz ela que determina que a Lerge reconheça artigo 65 é que fala dela para ser mais exato então se os prefeitos não utilizarem os meios legais claro podem responder por isso É o que a gente tinha mencionado aqui como o senhor mencionou os vereadores a Câmara Municipal junto com os deputados e depois o TCE vão precisar trabalhar bastante para fiscalizar essas ações dos prefeitos de 92 municípios essa é a grande questão porque como flexibiliza bastante desburocratiza muito a questão da contratação é feito de forma emergencial não passa não tem diminui muito a fiscalização diminui a fiscalização diminui a burocracia facilita muito para os prefeitos contratarem e aí é é vai ser importante fiscalizar para não ter prática aí é é que seja danosa ao erário público então a fiscalização o trabalho vai ser muito grande mas vale lembrar que o TCE também vai colocar uma lupa quando passar tudo isso então quem tiver errado vai responder por isso a casa legislativa também a LERJ vai estar bem atenta para poder encaminhar toda a denúncia que chegar a ela também de práticas abusivas de é é inobservância da lei enfim estamos muito atentos a isso também isso foi um grande uma grande discussão nós tivemos na Assembleia no dia que nós aprovamos esse projeto nós discutimos muito isso essa é a grande preocupação como vai ser gasto e aí beleza agora é um cheque branco pode gastar à vontade de qualquer jeito contrato agora sem licitação contrato do meu amigo contrato com a empresa que às vezes no contrato social dela ela é a empresa de uma atividade vai fazer outra enfim entender tudo isso porque os princípios básicos constitucionais de moralidade pessoalidade transparência tem que ser observado em todos os momentos então a questão é essas questões de superfaturamento nós vamos estar atentos a tudo isso inclusive esse valor que disponibilizou que a LERJ vai vender um milhão de reais para os municípios esse valor já foi nós mas esse valor tem que se prestar conta dele né também tem que se prestar conta desse valor né é claro claro os valores foram esse valor que foi da LERJ foi um valor que foi verba própria de economia da LERJ mandando 100 milhões para o governo do estado para que divida entreguem um milhão a cada município para ajudar na questão da atenção básica fora isso também tem outras coisas o governo federal através da do valor que é recebido pela saúde é o valor fixo e variável ele foi dobrado o governo federal ele encaminhou agora é o valor dobrado o valor que o município recebia é daquele valor da atenção de saúde e família ele veio dobrado nos meses agora do covid-19 para ajudar mais as cidades também é claro que tudo isso precisa de fiscalização e aí cabe tanto a sociedade como todos os conselhos municipais de saúde alerje a câmara de vereadores todos estarem muito atentos porque claro abre esse momento agora para quem tenha não estou falando que estão fazendo mas para quem tem a intenção de fazer o errado abre a possibilidade que facilita muito nesse momento então agora é importante colocar a lupa sobre os gastos públicos que podem aí ultrapassar aí e aproveitar esse momento agora dificuldade do povo de calamidade e claro onde as exigências foram minimizadas e flexibilizadas para poder se aproveitar esse momento então é importante a fiscalização do povo o momento é de verdade como o senhor falou e como a gente falou com o nosso entrevistado da noite anterior é os órgãos de fiscalização ficarem atentos a esses gastos e isso somado também a um ano eleitoral em que a gente sabe que é preciso estar mais atento ainda eu vou passar agora a pergunta para o Vitor que nós já estamos caminhando para os 10 minutos finais passa bastante rápido quando o assunto rende Vitor, sua pergunta eu tenho duas perguntas eu vou fazer a primeira que me preocupa um pouco é que ela envolve no Rio de Janeiro já está muito preocupado com isso e acho que influencia fortemente Macaé também que é a questão da vulnerabilidade maior dos que moram em comunidades carentes como a Rocinha em Macaé nós temos comunidades grandes também como Malvinas e Nova Holanda que também tem uma semelhança do espaço que é um pouco parecido de casas muito próximas muitas pessoas dividindo cômodos pequenos que dificultam o isolamento social e ao mesmo tempo nos parece que a informação da prevenção ao contágio não tem chegado a contento nessas comunidades do Rio de Janeiro e o perigo que alguns especialistas têm levantado é que quando começar mesmo uma parte mais pesada da pandemia que ela não chegou ainda essas comunidades vão sofrer o maior a maior questão do contágio vai estar justamente nessas localidades a LERJ está atenta a isso de alguma forma alguma ação pelo legislativo que possa ser feito para que haja uma ação maior do poder público municipais ou estadual em relação a essas comunidades sim eu queria inclusive ressaltar aqui o bom trabalho feito pela comissão de saúde da LERJ assaltar o trabalho de todos principalmente nosso presidente deputada Marta Rocha fazendo um ótimo trabalho sempre muito atenta e tem sido colocado e foi colocado de forma específica o cuidado às comunidades vamos falar dessa forma colocamos de forma específica o cuidado da comunidade visto como você falou as pessoas estão muito próximas e aí quando chegar lá realmente a tendência é da multiplicação do vírus a contaminação acontecer de forma mais rápida então tem essa preocupação está sendo monitorado toda a sociedade é claro que está monitorando a sociedade como um todo mas nós sabemos que tem algumas partes que são mais vulneráveis do Estado onde nós vamos sofrer mais e essa é uma delas essa que vai ser uma que para combater para conseguir segurar o avanço desse vírus nessas comunidades realmente é mais difícil então nós estamos aí atentos essa questão claro e a medida de isolamento como eu falei é para todos a intenção é como nós discutimos no início não tem fica todo mundo vai todo mundo nós precisamos claro a regra é ficar em casa a regra é ficar em casa claro dentro da condição mas a gente precisa criar também condições para que as pessoas possam ficar então a gente está atento respondendo a sua pergunta a Lerge caminhou especificamente a conversa inclusive eu lembro até da da deputada Mônica Francisco falando exclusivamente sobre a Rocinha e aí me chamou muita atenção ela falou sobre a Rocinha naquele momento e aí o secretário respondeu dizendo que está monitorando realmente criando um plano específico para essas áreas que as pessoas têm aí uma uma densidade populacional mais densa então ele está realmente tendo essa preocupação e está na linha aí de cuidados essa população que está como eu falei nessas áreas de comunidades se a Fernanda tiver alguma pergunta agora eu posso fazer a minha outra a minha depois pode fazer as coisas já que nós estamos no caminho no final eu queria eu ia lhe lembrar que o Helbert o deputado Helbert é pré-candidato a prefeito em Macaé se eu estiver enganado o senhor pode me corrigir deputado se você chegou a se declarar como pré-candidato sou pré-candidato então a minha pergunta vai no sentido de que agora vai ficar mais especificamente para quem mora em Macaé e está assistindo a gente a sua visão no sentido do poder executivo agora o senhor é um representante do legislativo que veio aqui prontamente para conversar com a gente como é que o senhor enxergaria algumas coisas que poderiam ter sendo realizadas nas suas conversas com o empresariado mas também com a população o senhor que como já foi vereador também em Macaé então conhece bem a política local como pré-candidato como o senhor entenderia o trabalho nesse momento tão decisivo porque quando passar a pandemia nós temos um desafio maior pela frente que é a crise econômica que nós vamos enfrentar quando passar esse problema nós vamos manter um outro ainda maior para enfrentar os municípios vão estar com novos prefeitos enfrentando esse problema Bom, Vitor nós falamos um pouco o tempo aqui é pouco eu estava naquele momento desenvolvendo meu pensamento a respeito disso realmente não é nada fácil como eu falei as melhores previsões as mais otimistas mostram um cenário muito ruim de devastação porque isso é muito tempo e a longo prazo a economia não aguenta Macaé vive também agora falando de Macaé Macaé vive um momento também onde as previsões agora por questão da queda do barril do petróleo discussão agora de redistribuição na questão do Royal a tendência é a diminuição da sua arrecadação somados à questão econômica que a gente vai viver que a gente não conhece somado com todas as dificuldades claro o cenário não é um cenário positivo né teremos aí e aí a gente começa a fazer essa discussão agora nesse momento claro e volta a falar não quero ser repetido respeitando a questão do isolamento social que é importante é a regra mas precisamos discutir também a questão econômica não dá não aguenta pra gente é fácil às vezes eu enquanto nesse momento como servidor público né sou também de carreira também de pintura de Macaé fácil às vezes a gente falar olha mais um mês mas fica todo mundo em casa mais três meses e as pessoas que não tem onde que ganhava o ganho diário que são informais as pessoas que não conseguem ficar e às vezes também viver se colocar no lugar do outro às vezes eu vejo fica em casa e aí tem gente que tem aquelas casas legais grande piscina e enjoou na piscina vai pra sala de óculos e quem mora numa casa como três por três de telha de amianto quente com sete filhos dentro e que não tem nada na dispensa como é que fica em casa então é desigual muitas das vezes essa colocação é fácil colocar pra uns mas pra outros é muito difícil eu acho que a gente como eu falei se debruçar sobre cada atividade econômica se debruçar sobre cada grupo da sociedade que vai viver e tem vivido já a dificuldade eu tenho visto aí números onde as pessoas que vão passar pra faixa de extrema pobreza pobreza extrema é mais de 35% 40% vai passar pra essa faixa agora que não vai ter mais o que comer então a gente vai ter que se preocupar vai ser realmente um grande desafio pros próximos prefeitos porque a gente não sabe o tamanho de tudo isso se nós tivéssemos agora essa curva já terminando descendo já estaríamos fazendo algumas previsões mas nesse momento agora ninguém faz previsão porque a gente não sabe se o isolamento social e a vida e normalidade ela volta daqui a dois meses três meses a tendência que foi colocada pelo antigo porque isso não se manifestou ainda o antigo ministro da saúde foi que a curva ia começar ia ser o pico lá pra junho e julho pra agosto começar a ver como é que ia ficar pra começar a voltar a vida normal em setembro perdemos o ano esse ano foi embora todos os índices estourados tudo se perdeu e agora mais dois três meses depois teremos um novo governo que vai ter que reconstruir tudo isso então um cenário agora de muitas incertezas mas que a gente espera aí com muito bom senso muita criatividade que vai precisar e muito trabalho acima de tudo conseguir reerguer os municípios e reerguer o estado do Rio de Janeiro e claro todo o planeta vem sofrendo e cada um vai ter que fazer esse dever de casa trabalhar muito pra conseguir com boas ideias e muita força de vontade melhorar e trabalhar pra voltar a vida normal deputado a gente imagina que o senhor desde a LERJ junto com os demais deputados devem estar atentos sobre as mudanças claro que a gente vem conversando muito sobre isso aqui nessa própria live e o governador do estado de São Paulo que é o maior estado do Brasil e que tem o maior número de casos determinou que a partir do dia 11 de maio vai começar a abrir gradativamente o comércio e tentar voltar as atividades normais mas que pra isso a Folha de São Paulo salientou bem hoje no seu editorial em relação a testagem em massa e a capacidade do sistema de saúde de gradativamente se adaptar a esses casos agora que a gente conseguiu achatar essa curva com isolamento e que isso se estende um pouco mais eu queria perguntar para o senhor como é que funciona e como que a Alerj tem cobrado do governo do estado o envio desses testes para os municípios a gente percebe aqui na cidade do interior que os testes não tem chegado falando especificamente aqui de Búzios a gente pelo que a gente sabe minimamente chegaram 120 testes para uma população de 40 mil habitantes então esse é um ponto crucial para que a gente consiga começar a discutir a reabertura do comércio né é bom eu falei sobre isso no começo né que a tendência tem sido como eu falei como não se sustenta a longo prazo a questão econômica das cidades o governo de São Paulo tem buscado já essa medida claro volta a falar isolamento é a regra mas começa a discutir em cidades nas pequenas cidades onde o índice de infecção não é tão alto começa a buscar a flexibilização e aí os grandes centros aí nesse momento até ontem o governador também de Minas Gerais anunciou que lá também em algumas cidades vai começar a flexibilizar um pouco tem sido o tema no momento discutir a flexibilização porque senão quebra todo mundo mas claro respeitando a questão dos casos e a questão da saúde que está sendo colocado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde mas eu falei sobre isso tem começado a buscar a abertura mas a nossa realidade aqui não é de grande testagem nós não teremos aí como aconteceu no caso alguns países da Europa como a Coreia do Norte conseguiu vencer rapidamente mas que a regra foi a testagem em massa nós temos um número de testes aqui reduzidíssimos a região quase não chegou parece que na semana passada a CIP aprovou no Estado os testes rápidos parece que vão começar a mandar o governo do Estado falei direto com o Edmar que o secretário estadual de saúde que também testou positivo com o Covid-19 ele falou comigo que aprovaram na CIP na semana passada os testes rápidos vão seguir para os municípios só que a regra assim como São Paulo a regra também dada pelo governo ali está sendo dada pelo governo federal é de amostragem não vai ser feito o teste rápido no Brasil em massa o que vai ser feito vai ser tentar como eu falei buscar aí um meio termo entre tudo isso mas nós não teremos no Brasil pelo menos até agora e eu não respondo por eles não respondo pelo poder executivo municipal estadual e nem do governo federal mas de acordo com as últimas notícias que a gente tem e que a gente recebe é que não haverá testagem em massa vai ser por por amostragem de um de outro para poder ir ali tentar saber o tamanho e a evolução da curva claro que os números são realmente subnotificados é muito mais do que é colocado só que a tendência não vai ser vai ser realmente da vacinação natural o que que é isso? assustador alarmante né? volta a falar não é ideia minha eu estou só aqui replicando o que eu ouvi que vai ser que a grande parte da população vai pegar quando chegar em 70 80% segundo o especialista segundo a Secretaria de Saúde a gente passou as pessoas que pegou já ficam imunizadas e aí o vírus não consegue mais passar para outro e vai aí morrendo vai acabando vai testando vai vacinando as pessoas infelizmente é por isso que a gente tem aí uma previsão muito ruim na economia não tem como não linkar de novo a economia com toda essa discussão porque quanto mais a gente coloca as pessoas dentro de casa mais a gente claro reduz a curva e vai fazer pegar aos poucos para quem a gente precisa porque a gente precisa dos respiradores qual o grande problema porque morreu muito na Itália? porque as pessoas pegaram todo mundo de uma só vez precisaram da unidade de tratamento intensivo e não tem para todo mundo e aí escolhe quem vai viver ou quem vai morrer você colocando as pessoas e as pessoas pegando aos poucos você faz com que a curva se achate e as pessoas que necessitam aí utilizar o sistema de tratamento intensivo tem aí condições de acessar porque vai estar vazio essa é a grande questão só que isso aí achata também e trava mais a questão do desenvolvimento da economia então é a grande discussão e é a grande mágica é a grande sensibilidade que cada governante vai ter que ter para poder buscar a resposta saída para tudo isso O senhor cita bem quando fala que a gente precisa discutir o assunto quanto menos a gente discutir e menos ouvir as opiniões e entender que a gente está encarando uma situação nova para todos para os governantes para o povo para todo mundo e a gente precisa discutir as melhores ações realmente bom, a gente está aí com 58 minutos de live caminhando para os últimos dois minutos finais então eu vou deixar aqui para o Vitor ou a Fernanda se quiserem fazer a última pergunta para o deputado fazer suas considerações finais Eu vou fazer uma pergunta mas talvez ela demore um pouquinho é porque é sobre a questão das escolas deputado porque assim é um semestre praticamente perdido embora as escolas estejam dando as suas aulas por internet através online a gente sabe que muitas crianças não têm acesso muitas crianças não têm como receber essas aulas Bom, é verdade na verdade é um ano que de muita dificuldade nós teremos aí e aí também mais uma vez a gente não consegue ter precisão numa resposta de como o ano é perdido o ano não é perdido quando volta as escolas a escola nesse momento claro que não é a prioridade não tem condições de voltar as crianças todas juntas senão nós vamos aumentar de forma significativa essa curva Então nesse momento agora escola não tem condições de voltar pelo menos na minha opinião e aí com certeza também a opinião não se discute em momento em lugar nenhum eu vejo discussão no sentido da volta nesse momento Então nós temos aí já indo para o segundo mês de sem aula quase dois meses já sem aula nós já passamos por essa dificuldade por exemplo na rede estadual de educação já aconteceu em outros momentos greves e outras paralisações onde os alunos ficaram dois meses e tal conseguiram compensar as férias de julho para ser compensada tem a questão de dezembro enfim isso é muito incerto nessa resposta porque primeiro claro que o conteúdo que é colocado lá e está sendo colocado conteúdo procurando as secretarias procurando botar um conteúdo de qualidade para que as crianças não fiquem com esse momento ocioso só que grande parte das crianças não tem condições de acessar esses programas porque não tem às vezes acesso à internet e tal então não vai funcionar tanto que também não está sendo colocado sendo avaliado e contado olha quem não participar da aula vai perder a verdade é que não se sabe muito bem também o que vai ser feito nesse momento ainda a gente não consegue ter a precisão de quando voltam as aulas e se consegue recuperar qual a forma cada um vai dar eu tive conversando também com o secretário Pedro Fernandes nós batemos um papo o que nós conversamos de início foi a questão da alimentação preocupação inicial como eu falei das crianças que precisam se alimentar e tinha como grande principal alimentação o alimento que era dado nas escolas e aí já quando parou as aulas perderam essa alimentação então nós discutimos sobre isso a questão da volta às aulas nesse momento agora ninguém sabe o momento porque quanto mais aí é aquela discussão volta pra lá sem ser repetitivo fica em casa a gente vai achatando a curva nós vamos atrasando mais o vírus a contaminar as pessoas quanto mais tempo vai demorando também porque se a gente tivesse um sistema de saúde perfeito que não temos todo mundo infectar ia ter UTI pra todo mundo ou não testando todo mundo a gente conseguiria adiantar mas não pode adiantar porque a gente não tem um sistema de saúde que comporte toda demanda que vai chegar então é atrasar mesmo quanto mais atrasa é claro escola shopping center show jogo de futebol são locais de grande aglomeração de pessoas que a transmissão seria bombástica então nesse momento agora ninguém faz defesa de abrir a escola e nesse momento também não se tem previsão pra isso pelo menos eu conversando com a secretaria de educação minha última conversa foi na semana passada não se tinha ainda saída pra isso então nós estamos realmente tendo período de atraso algumas escolas claro às vezes particular conseguiu fazer também um sistema de aulas pelo Zoom pelo Google Classroom mas não é a mesma coisa a gente não vai conseguir é tempo realmente de perda perda pra todos perda na economia perda é do ensino e acima de tudo é perda de vidas então a gente tem que ser sensível a tudo isso tentar entender e como eu falei com muita criatividade boa vontade sensibilidade poder tentar entender tudo isso tentar minimizar esses danos Vitor você quer fechar com a sua pergunta não já já todas as perguntas que eu tinha a fazer ao deputado eu quero só da consideração final agradecer pela presença dele poder ter respondido as minhas perguntas e as dos meus colegas aqui na nossa live de hoje bom gente eu que agradeço agradecer a Camila Fernanda você Vitor que eu já te conheci aqui de Macaé fui vereador você trabalhava no jornal diário nessa época abriu oportunidade pra gente na prensa de Babel eu também sou um leitor dos artigos da prensa de Babel fico muito feliz pela sua oportunidade como eu falei missão obrigação de todo homem público é dar satisfação nós somos funcionários do povo nosso trabalho é esse mesmo colocar nossa rede social o Helbert Rezende Facebook Instagram disposição de todos também dizer que nosso trabalho realmente é esse informar trabalhar pela população e a Leste tem feito isso colocar nosso mandato e no mais agradecer agradecer mais uma vez a oportunidade o grande alcance da prensa de Babel e colocar nosso mandato sempre à disposição de todos vocês agradecer e obrigado por tudo obrigada deputado obrigada você que esteve com a gente aqui durante esses 60 minutos e um pouquinho além e que continuou e permaneceu aqui com a gente vamos lembrar também que você que assistiu até o final não esqueça de curtir a página da prensa de Babel de visitar o nosso site www.prensadebabel.com.br temos notícias diárias basicamente cobrindo Macaé, Rio das Ochas, Cabo Frio e Búzios e também você pode ajudar a prensa de Babel a chegar mais longe para que a gente consiga manter o nosso conteúdo em dia assinando o nosso projeto no Catarse a partir de 10 reais então é só você clicar aqui nos comentários da live você tem o link entra lá assina o nosso conteúdo e ajuda a manter o nosso trabalho aí na região dos lagos e depois você pode ver o conteúdo na íntegra lá no nosso canal do Youtube obrigada e amanhã a gente recebe aqui às 19 horas o Vitor vai apresentar quem vai ser o nosso próximo convidado que ele tem mais detalhes o entrevistado de amanhã é o secretário de desenvolvimento econômico de Maricá Igor Sardinha que por coincidência também é morador de Macaé e nesse momento da discussão econômica ele vai falar um pouquinho sobre as atividades que foram desenvolvidas lá e que tem chamado a atenção e vai poder dividir isso com o nosso público aqui então é isso obrigada e boa noite para todo mundo e aí e aí e aí